E aí, cara? E aí, pai? Sabia que a manhã é de dos pais? Eu sei. E o que você vai me dar pra mim? Eu não sei ainda. Você comprou um presente pro papai? Ainda não. Não, mas já perdi a esperança, porque já é bem tarde, né? E agora? Não sei. Você vai me dar um beijo, tá ótimo, né? Um abraço. Você vai me dar um beijo? Um abraço. Amanhã? Ai, meu Deus, que gostoso. Comecei a ganhar presente antes da hora. Eita. Sabia que eu amo você? Ai, tchau. Sabia que eu amo você muito? Sim. Por que você tá se escondendo? Você tá com vergonha? Você tá com vergonha? Você não tem vergonha, cara. Você não pode ver um filme, alguma coisa? Você já pula pra fazer graça? Agora você tá com vergonha da câmera? Eu não tô vergonha. Eu só tô me escondendo. E por que você tá se escondendo? É, pra gente brincar. Pra nós brincar, moço. Então fala uma homenagem aí pro Dia dos Pais. Papai, sabia que... Eu não sei. Não sabe? O que você faria... O que você faria pros pais? Pra amanhã? Não sei. O canal Pietro Natel vai fazer uma homenagem pros pais. O Pietro Natel que vai... Vai... Ele vai fazer um... Como que fala mesmo? Eu já vou ali. Ele vai decramar um... Um verso pro Dia dos Pais. Fala aí, Pietro. Eu não sei qual é o verso. Você não sabe qual é o verso? Não sei. Ah, tô de ponta cabeça. Fala assim, papai. Coisa mais gostosa do mundo é ser papai. Ser filho. Credo, o que aconteceu? Eu tô de ponta cabeça. Você tá de ponta cabeça. É. Oi, mãe. Bom dia, Pietro. Aham. Aham? Bom dia, aham? Aham. Bom dia. Bom dia. O que você tá olhando aí? Que bom, mãe. Que dia que é hoje? Dia dos Pais. Aham. Um dia... Você tá escondendo o que aí? Um cartão. Esse cartão do meu pai. Não, guarda, guarda. Tem que esconder. Tem que ver já. Então, vamos tirar esse pijama. Nossa, a porta bateu lá em Mátia. Escutou o barulho? Aham. Bateu. Vamos tirar esse pijama. Vamos vestir uma roupa bem legal. Depois nós vamos lá casar com a vovó Natália. Já tirei o pijama. Nossa, você já sabe tirar sozinho? Aham. Ah, você acha que você não vai conseguir, não? Uau! Tirou mesmo. A mãe vai ajudar você, tá bom? Mamãe. O que você vai entregar agora? Isso aqui. Uma cartinha. Você vai deixar o presente pra depois? Não. Então vai lá. Vamos lá. Papai, papai! Eu sou o melhor pai do mundo. Pra mim? Tá bom. Olha! Olha! Cartãozinho. Quem fez isso, ó? Eu e o Gabriel. É? Fala pro papai de ligar o celular. Aí! Feliz dia dos pais. Obrigado. Dá um abraço. Vamos ler o que tá escrito aqui. Querido papai, gosto muito. Onde trabalho, adoro quando joga rastro comigo. Beijo, Pietro. Te amo, sabia? E eu tenho o tamanho mais de uma coisinha. Você tem coisa pra mim? O que você tem pra mim? Eu vou lá buscar. Aqui, papai. Já peguei. O que é isso? Você tem um presente pra você. Presente pra mim! Uau! Legal! O que será que o Pietro comprou? O que será que você comprou, papai? Não, foi a mamãe, papai. Foi nós dois, né? O Pietro e a mamãe? O que será? Vamos abrir? Vamos abrir esse negócio aqui? Vamos abrir. É um negócio que você vai adorar. É? Você vai adorar aqui. Não. Quer? Quero. Vai adorar aqui. O que é? Uau! Já comecei a gostar. Abra essa caixa aqui. Uma caixa. Uma caixa. Uma caixa. E aqui é que eu abro pra você. Abra. Eu vou virar aqui. Isso. Tadã! Um sapato o Pietro comprou. Olha aqui. Uau! Estiloso, né, Pietro? Estiloso. Vou ficar muito bonito com esse negócio aqui no pé. Vai, né? Você comprou pra isso? Pra papai ficar bonitão? Uau, obrigado. Dá um abraço. Obrigado, lindo. Papai ama você. E papai ama você demais? Eu também. Lindos. Eu também amo vocês. Ah, é eu que amo. Papai é o melhor pai do mundo, né? Papai é uma pessoa que ama esse buraco lindo. E aí, mano bem? Ô, galeraça. Aí, o Pietro tá com sono. A mamãe tá com sono aqui, ó. Dormiu mal. Olha lá, abri na boca. Foi dormir muito tarde, acordando com cena. Foi dormir tarde hoje? Eu também. Foi hoje, né? Foi dormir tarde. Nós passamos a virada aí do Dia dos Pais na casa do sogro. Uma festona lá, da hora. Em homenagem ao veinho lá, o pai da minha esposa aqui, ó. Daí a gente fez uma homenagem pra ele. E hoje agora nós estamos indo lá na casa do meu paizinho. Que é o papai. Que é o papai do papai Vanderlei aqui, né? Né, Pietro? E o nome dele é vovô Antônio. E o nome dele é vovô Antônio. É o vovô Antônio, ele é o pai dele. É, nós vamos lá agora. Dar os parabéns pra ele pelo dia de hoje, Dia dos Pais. Eita, velho bonito, hein? Meu Deus do céu, cara. Meu pai, que bonitinho isso aí. Olha que coisa mais linda. Aí, galera, olha, ó. Ninguém tem um veinho bonito igual o meu, olha só. Olha as cãs. Olha as cãs aqui, ó. Branquinha. Cabelinho branco. Isso aqui sim, hein? Ah. Isso aqui, ó. Isso aqui é honra. Isso aqui é caráter. Ah. Tudo que eu sou hoje, aprendi com esse veinho aqui, hein? Me ensinou. O homem que eu sou hoje, aprendi com esse veinho aqui. Foi ele que me ensinou. Ah, todo... Seu pai que eu sou hoje, aprendi com ele, ó. Coisa mais linda, né? Olha. Ah. Não precisa ficar com vergonha, não, hein? E nem com inveja do meu veinho, não. Que é muito lindo. Prazer meu hoje, meus filhos, tá tudo junto. Qual que é? Qual que é o maior prazer, você falou? O maior prazer que eu os tenho, dos filhos, tá tudo junto. Não tá tudo, tá faltando uns ainda. Eu cheguei, eu tô aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Não tá tudo mundo, não. Mas é... Ô, Dina. Oi. Diga que não é o veinho mais lindo do mundo. É o mais lindo do que todos. É o mais lindo. É o mais lindo, olha só. Amamos muito ele. Deus do céu, cara. Tudo da vida, os pais, as mães adoram o filho. Não, não, nós adoramos o pai, ó. Olha só. Nós amamos o senhor. Olha que cabelinho, olha que cabelinho bonitinho. Coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Olha só, gente. Ota, que coisa mais linda. Sim. Tira.